Se tinha um jogo na temporada que eu não poderia deixar de fazer uma análise, esse jogo foi Palmeiras e Atlético, né? E eu, assim, tô em São Paulo, tô curtindo o dia aqui depois daquela vitória maravilhosa, mas quando eu cheguei na cidade, apesar de acreditar muito no time do Atlético, na capacidade do time do Atlético, no talento do time do Atlético, eu não imaginava que uma vitória tão contundente, tão afirmativa, tão expressiva poderia acontecer. A gente até listou alguns pontos ao longo da semana, que realmente aconteceram ao longo do jogo, mas o Atlético, ele se mostrou muito forte. Acho que se existe um adjetivo pra definir o Atlético nesse jogo contra o Palmeiras, é forte. O Atlético mostrou força mental, o Atlético mostrou força competitiva, o Atlético mostrou força física, o Atlético mostrou força técnica. Todos os quesitos do jogo, eles estavam cobertos de alguma maneira por algum jogador, por algum talento, por alguma maneira de desequilibrar a favor do Atlético. E a gente foi lá, contra um Palmeiras completo, um Atlético misto, isso não pode sair do nosso mapa de análise, sabe? A gente pegou o melhor time do Brasil, o melhor trabalho do Brasil, no seu melhor momento, e a gente ganhou. Então, assim, esses jogos, essa sequência absurda de três jogos, né, sem perder, eu acho que ela ganha um brilho maior por ganhar desse Palmeiras. Algo que pouquíssimos times conseguiram fazer até agora, na temporada, e poucos vão conseguir. Ainda mais no Allianz Parque, ainda mais no Allianz Parque. Assim, eu fiquei surpreso negativamente com o contexto do Allianz, sabe? Achava que a torcida do Palmeiras botava mais pressão, enfim. Se canta muito na mancha, mas o resto, assim, é realmente bem aqui, hein? Eu acho que até facilitou pro Atlético se sentir confortável no jogo. Obviamente, a gente vai falar de questões táticas, questões técnicas, mas eu acho que contar a história desse Palmeiras e Atlético, ele passa muito pela maneira e pela capacidade de mobilização de Luiz Felipe Escolari. A gente fez um vídeo, ao longo dessa semana, falando que o Filipe era o grande protagonista do Atlético em 2022. E eu acho que ele se re-auto-afirma como esse personagem, que consegue chegar no vestiário. Num time misto, um time que vários jogadores, a torcida não queria ver nem nada de ouro. Jogadores que estavam com confiança muito baixa. E faz os caras competirem, faz os caras correrem, sabe? Então, assim, a capacidade de mobilizar, a capacidade de fazer os caras brigarem por um objetivo, a capacidade de mostrar pra esses caras que eles são capazes, sim, é uma das principais questões do futebol, é um dos principais méritos que o treinador de futebol pode ter. E o Filipão, ele cada vez mais demonstra esse mérito, que os grandes trabalhos recentes no futebol brasileiro, que acabaram em títulos, também tinham o Cuca no Atlético Mineiro, o Jorge Jesus no Flamengo, o próprio Abel Ferreira no Palmeiras. Então, falar se o Atlético vai ser campeão ou não, eu não tenho esse poder de afirmar. Eu não tenho uma bola de cristal ainda. Quem sabe, em algum momento, o canal não tenha verba pra adquirir uma bola de cristal. Mas, no momento, eu vejo um Atlético, ele dando passos largos pra ser o time mais competitivo do futebol brasileiro. O time que, independente de contexto, independente de adversário, independente de competição, ele vai competir, ele vai disputar. Ganhar, perder, isso faz parte do jogo e tudo pode acontecer. Mas, levando em consideração que perder tá saindo do dicionário do Atlético, já que a gente vem numa sequência maravilhosa de 13 jogos sem derrota. Mas, a derrota, em algum momento, ela vai acontecer. Isso não vai tirar valor, isso não vai desvalidar o trabalho que vem sendo feito até agora. Tanto por esse grupo, que compra a ideia do Filipão, e o grupo tem o mérito de comprometimento, de aceitar e cumprir todas as ideias do treinador. O Filipão, ele já chegou a falar isso em alguns momentos, sabe? O mérito é do grupo de fazer o que eu peço. E o Filipão, de ter uma ideia, de ter um plano muito bem definido, de ter jogadores ali que sabem fazer o que ele pede, e ele desenvolveu um plano capaz desses jogadores entenderem. Porque não adianta imaginar um Barcelona do Guardiola pra esse time do Atlético. Esse time do Atlético, ele pode render, qualquer tipo do Atlético pode render, assim, não existe aumentar tanto a expectativa. Sabe? A expectativa lá naturalmente aumenta quando o nível do time aumenta. Mas é um jogo simples, é um jogo de fechar linhas, saem transições rápidas. Só que a confiança, ela tá tão legal, o momento, ele tá tão legal, que até esse jogo simples, ele vem ganhando sofisticação. Então, se falavam que o Atlético jogava feio, eu acho que contra o Palmeiras aconteceu de tudo, menos o Atlético jogar feio. Defensivamente. A gente faz uma partida impecável. Impecável. Tanto nos encaixes individuais, que estavam muito bem definidos desde o início. Por exemplo, ela no Dudu. Abner no Scarpa. O Abner fez um jogo incrível, cara. Incrível. Todo mundo foi muito bem, mas eu vou destacar alguns nomes. Sabe? Aí você tinha ali o meio, protegendo muito Veiga. Scarpa com Eric Ogumura jogando muito. O Vitor Bueno, um comprometimento absurdo pra tentar anular os volantes do Palmeiras. E conseguindo o Vitor Rocha mais à frente pra ser esse cara de puxada, de contra-ataque. Sabe? O Romulo num comprometimento absurdo também. Pra marcar a descida do lateral do Palmeiras, do Piqueires. Então, assim, o Canóbio também numa dedicação absurda. Não tem como a gente não falar dessa questão do comprometimento da equipe antes da gente falar de questões técnicas. Falando de questões técnicas. Foi o que eu falei pra vocês. O que o Atlético tinha que o Palmeiras não tinha? Vitor Rocha. E, tecnicamente, o Vitor Rocha subiu. Mas o Vitor Bueno numa capacidade de diálogo muito alta. O Canóbio numa capacidade de diálogo muito alta. Algo que eu nem costumo ver no Canóbio. Sabe? Desculpa pelo nariz em São Paulo. Eu fico todo ferrado. Mas o Canóbio conseguiu ali boas tabelas, boas interações. Tem uma bola que se ele vai um pouquinho antes, ele bota o orelha lá na cara do gol. Os laterais subindo na hora certa. O Abner mete aquela bola pro cruzamento absurdo. O Rômulo é ponta, gente. O Rômulo, ele é ponta. Sabe? Não adianta a gente forçar a barra de um cara que ele rende mais numa posição do que na outra. O cara é ponta. Sabe? E no primeiro tempo, o gol, ele é super merecido. O Atlético já tinha chegado no perigo e já tinha neutralizado as qualidades do Palmeiras. E foi o que a gente falou. Seria uma grande missão do jogo conseguir tirar potência de tantas soluções que o Atlético vai ver no adversário, que é o Palmeiras. E a questão foi. Quem mostrou as soluções foi o Atlético. Em transições, em cruzamentos. O Rômulo atacando as costas da defesa foi o que a gente falou. Então, o Rômulo tinha que jogar pela direita. E jogando pela direita, ele participou dos dois gols. No segundo tempo, o Palmeiras cresce. Uma pressão maior. Sabe? Mas o Atlético consegue controlar muito bem. Um jogo de muita tensão da defesa. A gente bate muito na tecla em relação ao Pedro Henrique, principalmente. Como um jogador que ele tem um grau de desatenção um pouquinho alto. Mas, tanto ele quanto o Matheus. Um jogo muito bom nesse quesito. A partida do Bento. Falei pra vocês que o resultado positivo passaria muito pelo Bento. Ele faz a melhor partida dele com a camisa do Atlético. Defesas, assim, especiais demais. E o tempo foi passando. O Atlético foi controlando o jogo. Eu quero destacar uma parada. Esse jogo, ele não começou ontem. Esse jogo, ele começa contra o Fortaleza. Onde muitos criticaram a atuação do Atlético. Mas, naquele momento, o Atlético, ele entendeu como se fechava o meio. E obrigava o time a jogar pelas laterais. Ontem, o Atlético fez com perfeição. Congestionou o meio. Pediu que o Palmeiras jogasse pelo meio. Só em bolas lançadas pelo alto. Que ficava muito fácil pro Atlético cortar. Com finalizações de longe. E o Atlético, ele tinha agilidade pra sair. Tinha facilidade pra sair. Dois, três toques. A gente já tava no campo adversário. O Orejuela, fisicamente, faz uma partida muito interessante. O que faz eu refletir que ele pode vir a ser titular em algum momento. Contra o Libertad, a gente vai ter um duelo muito difícil. O principal jogador dos caras é um ponto esquerdo. Então, não sei se vale pensar no Orejuela. Não sei se vale pensar também numa dupla de volantes com o Eric Hugo. Pra proteger esse centro também. Acho que eles fazem essa função melhor do que o ótimo Christian. Mas que tem outras qualidades. E o Vitor Roque não pode sair do time titular. É o garoto que ele transcende análises. Eu poderia estar aqui o ano inteiro tentando explicar o que o Vitor Roque eu não conseguiria. Ele é talento, ele é futebol. O Vitor Roque é futebol. Isso é assim. O Tite levar o Vitor Roque pra Copa eu não vou achar um absurdo. O Vitor Roque é o melhor jovem do futebol brasileiro. O Vitor Roque é o grande talento que aparece em muito tempo no futebol brasileiro. E graças a Deus ele tá fechando a camisa do Atlético. Vamos pro nosso top 5? Quero que vocês deixem o top 5 aqui nos comentários. Número 5. Rapaz, Romulo participa dos dois gols. Faz uma partida de um comprometimento absurdo. É fundamental. Repito. Romulo é ponta. Um ponta de um bom contra um. Um ponta extremamente potencializado fisicamente. Um ponta que tem capacidade de entrar na área. Então vou botar o 5 pro Romulo. 4 pro Hugo Moura. Jogou muito, cara. Hugo Moura do estádio vocês estavam certos. Se eu dou o abraço a torcer. Muito, muito bom. Com a bola sem a bola. Acho que foi o grande cara do primeiro tempo do Atlético. Número 3. Abner. Pela solução que ele acha cruzando a bola pro Romulo no gol. Número 2, Bento. Pelas defesas absurdas que fez. E o número 1 não tem como ser diferente do Vitor Rocha. Então assim, é difícil deixar o Orejuela de fora. É difícil deixar o Vitor Bueno de fora. É difícil deixar o Matheus Felipe de fora. Mas só podem sim. Situação gigante do Atlético. Que dá uma confiança muito grande pra sequência da temporada. E que delícia estar vivenciando um jogo como aquele. Dentro do estádio. Que delícia. Muito obrigado por me proporcionarem isso. Vamos furacão. Vamos 3 pontos. Mandar um salve pra geral que me reconheceu lá. Tirou foto. Sempre muito legal o carinho de vocês. E agora é a missão Libertadores. Estamos chegando. O resto da música vocês sabem qual é. Espero que a gente cante no final do ano.